Dos fluxos naturais entre oceanos, solos, incluído erupções vulcânicas e vegetação, saem 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual é a incerteza nesse fluxo que os pesquisadores têm? 40 bilhões, para cima e para baixo. É uma incerteza de 80 bilhões. Quanto é que o homem coloca na atmosfera com todas as suas atividades? 6 bilhões, 6, meia dúzia. Contra 200 de fluxos naturais e contra 80 bilhões de toneladas de incerteza. Então você vê que o homem praticamente não contribui para o CO2 que está na atmosfera. O grande controlador do CO2 na atmosfera é os oceanos. Então fica muito difícil, é uma afirmativa que não tem base científica, porque ninguém mostrou que a agricultura coloca o dobro de CO2. Ao contrário, os fluxos naturais são muito maiores, várias ordens de magnitude maiores, duas ordens de magnitude maiores, do que esses fluxos colocados pelo homem. Assim que eu gostaria, honestamente, que alguém chegasse e mostrasse. Porque nessa discussão de aquecimento global, de mudanças climáticas, tem muito de achismo, tem muita coisa que é afirmada e que não é comprovada. Então, vamos lá.